Plantão Rolim Notícias, aqui no município de Rolim de Moura, os servidores municipais seguem num feriado prolongado. O feriado, que seria dia 28 de outubro, dia do servidor público, foi transferido para o dia 1º de novembro. Logo em seguida, vem o dia 2, que é dia de finados, um feriado nacional. Então, eles pegaram esse feriado prolongado, porém, no decorrer deste final de semana, aqui no município de Rolim de Moura, surgiu reclamações sobre o Hospital Municipal, sobre a falta de anestesista e também sobre o raio-x, que não estaria funcionando. Nossa equipe de reportagem procurou a Secretária Municipal de Saúde, Simone Paes, para saber sobre o assunto. De acordo com a secretária, realmente o Hospital Municipal está sem anestesista, pois o único servidor que realizava esse trabalho precisou tirar férias, porque já tinha férias vencidas, porém, até agora, eles não conseguiram uma outra pessoa para colocar, para substituir esse servidor, mas que estão na busca de uma pessoa para continuar fazendo esse serviço aqui no Hospital Municipal. Já quanto o raio-x, de acordo com ela, apenas o servidor não veio trabalhar nesses dias e o raio-x, então, ficou sem ninguém para operar, mas que a partir de hoje já volta ao normal aqui no município de Rolim de Moura. Leia mais e saiba mais através do Rolim Notícias.